Olha aí pessoal, isso aqui é uma loja que está sendo inaugurada, chama-se Dissidência, é isso? Essa é a Ivani, trabalha aqui e nós vamos vender roupa feminina para vocês. Vende por telefone também? Vai vender por telefone? Vai vender por telefone também, você que é de fora de São Paulo, pode comprar por telefone, só fazer uma ordem de pagamento, elas mandam para você pelo reembolso postal, é isso, não é? Aham, não. Não pergunta isso, eu quero lavar o deles. Então vamos lá, Dissidência, que nós vamos comprar bastante coisa. Vamos começar por aqui, vai. Isso o que é, Ivani? É o conjunto de fotomolta. É esse que a modelo está usando? É igualzinho, a modelo está usando em uma outra cor. Quanto vai custar o conjunto completo? 4.780 cruzados. 4.780 cruzados, bonito o conjunto, bem bonito mesmo e barato. Lá é cracóton? Não, esse aqui é. Aquele lá é. Esse daqui o que é? É moletom. Moletom, dois pau e meio, é um vestido? Isso, 2.500 cruzados. Vamos lá, me ajuda aqui, segura aqui uma que eu seguro a outra. Esse que você está segurando, quanto que é? 2.800. O que que é? Meia malha. Esse agasalho, bonito, bem bonito, bem bonito. Vamos pegar para abrir aqui, até que a mulher usasse como não deu. Olha só, que agasalho bonito. Dá uma olhada. Olha a calça, bem transada. Olha aqui as costas, olha, olha que bonita, hein? Bem bonitão. Quanto, ó? Quanto é? 4.320. Vamos lá. Esse paletó, quanto? 6.700. Conjunto. E um blazer. 6.700 cruzados. Vai pegando aí. Isso aqui, o que que é isso? Sai de minha malha. Sai de minha malha, quanto? E essa camisa? 1.400. Isso aqui é um conjunto, né? O que que é? Uma saia e uma camisa? Uma calça e uma camisa? 2.400. Esse conjunto aqui, quanto? É a calça e a jaqueta. 6.700. Deixa eu mostrar esse daqui, ó. Isso o que que é? Moletom. Quanto? 2.500 cruzados. E essas camisas aqui, do que que são? Quanto? 3.000. 3.000 cruzados. Tem bastante variação. 3.000 cruzados, olha aí. 3.000 cruzados. 3.000 cruzados. Esse, o que que é? Quanto tá? O conjunto da calça e da blusa. 3.640. E esse aqui é um vestido? 4.000 cruzados completinho. Essa última roupa da modelo, quanto tá? Essa que ela tá usando aqui, ó. Essa aqui tá 3.600. 3.700. É a meia calça e saia. É a meia calça e saia. Tá legal. Vem pra cá. Então, atenção, pessoal. Dissidência. Fica na rua Caio B, 586. Telefone. 629415. 629415. Abre amanhã até as 6 horas da tarde. E ainda por cima, pega um chequinho pré-datado pra facilitar as suas compras. Pra ficar bem mais fácil, né? E vai valer até a última peça, viu? Vai valer até a semana. Tchau.